Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e mais uma vez com a ilustre presença de Vitor Paland. Boa tarde, bom dia, boa noite, Vitor, tudo bem? Opa, beleza? Mais um prazer estar aqui, mais um conteúdo legal pra gente trazer, enfim, vai ser muito bacana, tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante. É, e hoje a gente vai fazer numa pegada mais diferente, a gente não vai... vai ter um tema, tem uma pauta, porque senão vira terra sem lei aqui, mas não vai ser uma coisa teórica, vai ser mais um bate-papo com você. O tema é o que não fazer na hora de investir. Vitor, você se arrepende de algum investimento que você já fez? Ah, tem um que é o clássico, que eu sempre falo, que foi o meu primeiro ou segundo investimento. Logo que eu fiz 18, eu abri uma conta numa corretora no Itaú e eu investi uma parte do dinheiro que eu tinha no Itaú mesmo, então foi assim, acho que talvez o melhor investimento em ação que eu tenho feito, porque eu investi lá em 2013, né, quando eu fiz 18, e eu só fui vender esse ano, então foram oito anos ele valorizando dividendos, então foi uma boa ação, mas o que eu me arrependo foi essa outra ação que eu comprei junto. OGX, do Ike Batista. Nossa! Eu investi na empresa do Ike Batista, na época que ele tava saindo no Fantástico, sabe? O pessoal tava todo mundo assim, Ike Batista, vai se tornar o bilionário brasileiro, né? Ele tava na lista, ele tava em 15º, entre os mais ricos do mundo, e ele falou, não, porque eu vou ser o mais rico, tava achando petróleo em todo lugar, aí depois começava a achar os escândalos, né, tudo, aí ele se ferrou, teve que fechar, né, teve que vender carro, o filho dele atropelou não sei quem. O Thor, né? Enfim, foi ladeira abaixo, e as minhas ações, elas derreteram, porque na época eu não tinha o que a gente chama de stop, né, eu não tinha um ponto de parada ali, foi caindo, foi caindo, fui deixando, fui deixando, fui deixando, aí virou pó, eu perdi tudo que eu coloquei lá. Puta, e, mas assim, nesse tipo de investimento não tem muito o que fazer, né, se não contar com a boa vontade do universo, certo? Porque é um tiro no escuro, né? É, no caso ali foi, foi realmente, eu fiz uma análise, não fiz análise na verdade, né, eu fui no Oba-Oba, porque ele era popstar, eu falei, ah, vou entrar junto nessa, né, vamos ajudar ele a ficar bilionário, vou ficar rico junto, né, mas o que eu devia ter feito era ter, caiu, por exemplo, 20% do que eu coloquei, 30% e eu vi que não ia ter uma recuperação, eu devia ter tirado, porque aí se eu fosse perder, por exemplo, em vez de perder 10 reais, eu perderia 5, diminuiria o prejuízo, entendeu? Eu não, eu deixei virar pó, então eu perdi 100%. É, então assim, mandamento número 1 do que não fazer, não fazer investimento no Oba-Oba. No Oba-Oba, exatamente. E saber perder. É, né? Se você vê que tá derretendo muito e não vai ter uma chance de subir, vende, vende no prejuízo mesmo, entendeu? Mas tem uma diferença, isso é importante, né, Carlos, a gente frisar pro pessoal, tem uma diferença entre você vender na baixa com medo, por exemplo, você compra Itaú, Itaú tá baixando, não vende Itaú, cara, porque Itaú não vai falir, não vai virar pó, entendeu? Deixa que depois uma hora sobe. Outra coisa é você comprar de uma ação que tá realmente derretendo e você vê que tá derretendo sem fim, aí você tem que vender. Então é saber diferenciar também, porque senão se você vender sempre que baixar um pouco, você sempre vai ter prejuízo. E vai muito daquele nosso bate-papo sobre moedas digitais, inclusive vai tá passando o card por aqui, né, até pra as pessoas entenderem como lidar com esse tipo de investimento. Sim. Porque, né, se a gente for muito emocional, pô, você tá ferrado, né? É, não dá. E existe um ponto importante que as pessoas têm que estudar, já vou deixar até uma lição de casa pra galera. Estudar análise fundamentalista. Análise fundamentalista é o que o Warren Buffett faz, é o que o amigo dele faz também, que ajudou ele nesse processo lá atrás. Até tem um livro muito legal que se chama o Investidor Inteligente. Esse livro tem na Amazon, é considerada a bíblia do investimento, assim, lá você vai aprender a investir. E análise fundamentalista é você basear o seu investimento com dados, números. Então, quanto a empresa lucrou nos últimos trimestres, quanto ela vem crescendo, qual que é a relação dela de PL, enfim, você começa a ter um monte de métricas, aí você vai entender. É bem confuso, assim, no começo, né? Porque é um monte de dados, de percentuais, de valores, você fica meio maluco. Mas com o tempo você vai entendendo. E aí você faz assim, beleza, o preço dela é 30 reais, tá valendo 25. Nossa, eu vou comprar. Porque se o preço dela hoje é 30, significa que ela tá 5 abaixo. Então, quando você passa a fazer análise fundamentalista, você deixa de fazer o oba-oba e você realmente investe com inteligência. Tem que ter muita cautela também, né? E além, assim, dessas ações, né? Uma coisa mais física, uma coisa que você falou assim, nossa, eu vou investir meu dinheiro aqui porque eu acho que eu vou ter um retorno. Nem só retorno financeiro, mas questão de lazer, prazer. Teve outro que você se arrependeu? Investimento físico, assim? É. Ah, a gente pode falar de investimento. Acho que foi a compra do meu apartamento. Eu me arrependi. De certo. É porque eu comprei meu apartamento, né, de entrada, né, não cheguei a pagar ele todo em 2015, eu acho. Eu tinha uns 20 anos, tinha 20 anos quando eu entrei. E assim, eu já peguei um apartamento em São Caetano, num dos melhores bairros de São Caetano, fica perto do centro. Então, assim, já é pra classe média alta. Aí, beleza, eu comprei na planta, valorizou bem. Se a gente for olhar o quanto eu paguei na época e o quanto vale hoje, já tá valorizando e já tá se tornando, assim, um bom ativo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso na liquidez. Porque o quanto eu já coloquei no apartamento, o quanto eu já gastei com reforma, o quanto eu gastei... Se eu tivesse pego esse dinheiro, ficado com ele líquido na minha conta e tivesse pago um aluguel de um lugar mobiliado, por exemplo, até hoje vivendo de aluguel, eu estaria com muito mais dinheiro livre, entende? Imagina se eu tivesse, sei lá, se eu tivesse pego 200 mil reais que eu tenha gasto com apartamento, só 200, e colocado num Bitcoin. Nossa. Entendeu? É. Se colocar no Dogecoin, que valorizou muito, eu estaria milionário hoje, né? Eu não sei se, claro, eu coloquei numa cripto, né? É muito difícil a gente analisar o passado, eu não gosto muito disso, assim. Mas, se eu tivesse feito isso, eu estaria milionário. Então, é só pra mostrar que, às vezes, beleza, é legal você investir num ativo como um imóvel, mas você perde liquidez. Eu não tenho como chegar e falar agora, ah, deixa eu pegar 30 mil. Eu não tenho, porque é 500 mil ali, 700 mil, 800, 1 milhão. Então, tá imobilizado, né? Que eu só tenho que vender o imóvel pra ter acesso a isso. Logo, eu acho que foi um investimento ruim que eu tenha feito. Mas, aprendizados da vida, né? Então, assim, você não recomenda hoje, em pleno 2021, as pessoas não comprarem casas e carros, porque a economia colaborativa hoje contribui muito, né? Porque você aumenta seu poder aquisitivo e você também não fica preso, né? Só com a realidade, você tem o direito de sonhar mais alto, né? Sim, e hoje o que vale é ter dinheiro na mão. Esse é um ponto importante, porque você não perde oportunidades. Por exemplo, eu comprei um Opala, o Opala 85. O cara, ele teve que vender o Opala porque o filho dele tava com dívidas de apartamento e tal. E o filho dele é até um outro filho, então ele é até um netinho, né, o cara. Aí, assim, você viu que ele fez por amor ao filho mesmo, porque ele queria ajudar o filho. Então, o Opala que eu comprei, que deveria valer uns 40, 42 mil, eu paguei 32 mil. Então, porque eu tinha dinheiro líquido, eu paguei 10 mil a menos, entendeu? Então, hoje o que vale é ter dinheiro líquido, porque você faz os melhores negócios. Você compra mais quantidade das coisas. Por exemplo, a gente tem o livro. Se eu fizer uma tiragem maior do livro, eu pago menos por unidade. Então, eu tenho uma maior margem de lucro. Então, hoje em dia, quanto mais você consegue ter dinheiro na mão, mais desconto você consegue em tudo. E desconto é uma coisa que eu aprendi, Carlos, que é um aprendizado que foi riquíssimo. Riquíssimo. Que esses descontos que a gente tem, eles costumam ser muito maiores do que os investimentos trazem. Caraca. Olha comigo, vamos supor que você vai no açougue. E você comprou carne lá e você economizou de, sei lá, de 100 reais, você pagou 80. Economizei 20. Economizou 20. 20%. Que investimento que te daria 20%? Assim, desse jeito. Nenhum. Ou, sei lá, se você der uma sorte com uma cripto ali, né, fizer um trade. Mas assim, no geral, nenhum. Porque investimento valoriza em 1%, 2%, 3%. Então, é pouca coisa. Ou seja, se a gente for analisar, o investimento de você ter economizado na compra da carne, já é uma baita grana. No fim do mês, vamos supor que de, em vez de você ter gasto 3 mil, você gastou 2,500. Você economizou 500 reais, que você não teria em nenhum outro investimento. Você ganhou 500 reais. Então, hoje em dia, dinheiro líquido é o que vale e eu gosto de deixar isso bem claro para o pessoal. Vitor, não vale a pena comprar imóvel? Vale. Se você comprar ele à vista, com a intenção de alugar, ou então você quer criar uma classe de ativos mesmo. Eu quero ter 10 imóveis para alugar os 10 e receber uma renda de 30 mil por mês, né, 3 mil reais por aluguel. Beleza. Então, você tem um plano de negócios. Agora, você comprar um imóvel para morar, sem pensar como um negócio mesmo, como um investimento, eu acho que tira no pé. Você tem que ter uma visão mais de, pô, essa região vai valorizar? Quanto está valorizando? Quanto está ao metro quadrado? Quanto eu estou pagando? Se eu vender daqui uns anos, quanto eu vou retirar de lucro? É isso. É pensar melhor e não só escolher a casa porque, putz, eu achei legal, gostei daqui, a região tem mercado, tem padaria, entendeu? Entendi. É, tem muita gente, né, que tem esse tipo de renda, né. O próprio McDonald's começou a ter lucro quando começou a comprar o espaço das lanchonetes ao invés de alugar, né. Porque hoje o McDonald's é um dos maiores imobiliários ativos no mercado. Sim, acho que só perde para a igreja católica. É, e assim, o McDonald's não ganha dinheiro só com os lanches, claro, que dá um certo lucro, mas eles ganham muito dinheiro pelo espaço, né. É, eles ganham muito dinheiro com o aluguel da pessoa que compra a franquia. Muito louco, né. É, e assim, acho que, né, eu não sou especialista de investimento, estou começando a entender um pouco agora, né. Eu vou até depois te perguntar o nome do livro do investidor em off para eu anotar. Bom, bom. Mas, é, tem, é que a gente também fica, às vezes, até, né, iludido, né, acreditar que, pô, vou investir toda a grana que eu juntei num ano. Todo ano, vamos, todo mês, vai, eu guardo 50 reais na minha conta. Aí chega 2022, não, agora todo, todos esses 50 reais que eu juntei nesse ano, eu vou fritar em Bitcoin. Mas também não é bem assim, né. É, não é, é, não é bem assim porque você tem que analisar os riscos, né, o quanto aquele dinheiro importa para você, isso é importante. Porque, beleza, 200, colocar 200 mil no negócio ali, é muito ou é pouco? Vai depender. Se você tem 20 milhões, 200 mil não é nada, é dinheiro de cachaça. Agora, se você tem 300 mil, você vai colocar quase todo o seu patrimônio naquilo. E se der BO, então, a gente tem que analisar o risco e o quanto aquele risco vai trazer de retorno, né. Mas acho que tem uma coisa também que eu gosto de quebrar o padrão, assim. Eu gosto também de trazer, vai ser uma forma de a gente exercitar um pouco a nossa cabeça, né. É, muita gente fala de investir pouco a pouco. Eu acho bom ter esse padrão de investir pouco em pouco. Mas, nenhum, é, criar um próprio negócio, ele costuma sempre trazer um retorno maior do que investimento. Então, se a pessoa tem um negócio dela, se ela tem uma loja de roupa, se ela tem alguma coisa assim que... Ou então, ela é empreendedora individual, né, ela tem uma doceria dela, ela faz doce em casa, revende. Por iFood, tudo. O que eu falo, minha recomendação, né, meu conselho, uma pessoa segue e se acha legal, é em relação a investir o dinheiro na própria empresa. Porque, quando você pega o dinheiro e coloca no Itaú, você tá colocando o seu dinheiro na mão do Itaú e torcendo pra eles fazerem uma boa gestão do seu dinheiro. Não é? Sim. Não importa se é 50 reais, se é 100, se é 1 milhão, você tá dando pra eles. Se você coloca o dinheiro na sua empresa, você também tá investindo. E você tem o controle da gestão. Então, você vai conseguir, por exemplo, se você tá ganhando 2 mil e por conta do seu aporte, do investimento que você faz, você passa a ganhar 3, você tá ganhando mil reais a mais por mês. Se você coloca 2 mil no Itaú, você não vai ganhar tudo isso. Nem próximo. Vai demorar, vai ter que valorizar muito a ação, dividendos vai ter que crescer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, seu negócio, se você tem um, ele tem que ser a sua primeira opção sempre. Não faz sentido você investir na empresa dos outros e você deixar a sua própria empresa quebrada. Sua própria empresa falida. Muito interessante isso, né? Isso é um ponto, isso é um ponto importante. Outro ponto é, mentalidade também de ganhar mais dinheiro e não economizar mais. Isso vai contra um pouco a maré, mas por quê? Porque é igual um amigo meu fala, quando você começa a economizar, vira um vício. Aí você começa a economizar. Aí, beleza, eu vou cortar as coisas supérfluas. Tá certinho, tá legal. Só que aí você começa a cortar a cervejinha do fim de semana. Aí, porque você tá cada vez mais guardando. Aí você começa a cortar isso, começa a cortar o McDonald's. Quando você vê, você tá cortando um cafezinho pra economizar mais. E aí, quando você percebe, você tá economizando ali 5 reais a mais, 15, 20 reais a mais. E quando você vai ver o quanto esse montante vai te fazer na vida, ele não vai te deixar rico. Não é um montante alto. Só que você tá perdendo a vida mesmo. Você tá deixando de ir no McDonald's, tá deixando de tomar cervejinha, você tá deixando de tomar o seu cafezinho, comer sua coxinha. Então, o importante é também não ter tanto a visão de escassez, mas ter a mentalidade de ganhar mais. É acordar de manhã e pensar assim, como eu posso fazer pra ganhar mais dinheiro pra investir mais? E não acordar pensando, putz, como eu posso cortar mais custos pra conseguir investir mais? Não que cortar custos seja ruim, é importante até dar do ponto, é essencial você deixar tudo alinhado. Mas também, quando você começa a cortar muito, você percebe que chega num ponto que você não tem mais o que cortar e você corta o seu lazer. Então, é pensar em forma, beleza, eu sou funcionário, não vou conseguir aumento toda hora, mas o que eu posso fazer em paralelo que vai começar a trazer uma renda maior? E é trabalhar com essa mentalidade, que aí sim você começa a trabalhar pra ter uma riqueza, quando você começa a pensar em abundância. Uma vez eu ouvi, eu acho que foi você que me falou que não é mais rico quem guarda mais, mas é quem ganha mais dinheiro, né? Isso, exatamente. Porque, vamos supor que você guarda 90% do seu salário, beleza, mas se o cara ganhar, o outro ganhar muito mais que você e guarda 10%, se os 10% dele for maior que os seus 90%, né? É. Ele vai conseguir ser mais rico, então o objetivo é sempre ganhar mais. Que aí, aquilo lá, dinheiro faz mais dinheiro. Quando você economiza muito e vai sobendo migalhas, quando você percebe, nossa, que legal, terminei o ano, em 3 anos eu ganhei 50 mil. Tá bom, 50 mil é bastante dinheiro? É, mas se for vendo, te deixou rico. 50 mil você vai... Um carro novo, hoje um Onix tá a 50 mil, assim. Nossa, o novo Gol vai sair por uma média de 60. Então, um Gol... Que é um carro, é um bom carro, mas é um carro popular, né? Sim, então aí você começa a olhar o retrospecto, assim, Pô, eu tô há 3, 5 anos economizando todo o meu dinheiro, tô vivendo economizando dinheiro, pra no fim das contas eu ter esse valor que, assim, vai me ajudar, mas também não me deixou rico. Não é muito melhor você, às vezes, focar muita energia em ganhar mais dinheiro, porque aí você economiza mais. Aí em 5 anos você chega e fala, beleza, economizei 1 milhão. Agora, ok, agora deixa eu economizar mais, deixa eu investir mais, né? Mas eu entendo, cada um tem suas limitações também. É uma pessoa que tá me ouvindo e ganha um salário mínimo, ela... Assim, ela tem que entender que ela precisa economizar, porque ela precisa sobreviver, né? É mais questão de sobrevivência, não tem como investir, né? Mas é pensar também em formas de ganhar mais. E eu acho que esse é o ponto, né? Até uma questão de... Aí tem a questão política, vamos fazer um pouco de política aqui, né? Que o liberal, né? Eu sou da escola liberal, fala que justamente o ponto não é a desigualdade social, mas o ponto é a pobreza, porque não tem problema existir desigualdade desde que a base mais baixa não seja pobre, entendeu? A desigualdade já seja um pouquinho mais pra cima e aí exista menos pobreza. Então, é o que eu penso, assim, nesse sentido de cada vez mais as pessoas tentarem ganhar mais pra justamente a gente não ter pobreza, porque a desigualdade sempre vai existir. E sabe o que eu queria saber? Quando você percebeu na tua vida que a hora era de investir mais no seu negócio, ao invés de ações do banco ou também em moedas digitais? Nossa, isso foi um estalo, assim, que eu recebi de um amigo meu. Esse meu amigo, ele é multimilionário, né? Ele tem várias empresas, assim, ele é rico e tal. E ele justamente falou isso, falou que... Ele fez uma comparação, né? Pô, num ano bom de investimento na Bolsa, você tem um 20%, 20% a 30%. E isso no marketing digital, as coisas que a gente faz, 20%, 30% de margem de contribuição não é difícil. A gente tem ROE de 80%, ROE de 100%. Então, a gente pensa, pô, faz sentido eu estar deixando meu dinheiro parado ali, sendo que se eu colocar esse dinheiro na máquina pra rodar, ele vai me trazer mais dinheiro. E é essa ideia que eu te falei. Se eu colocar ele pra trazer mais dinheiro, eu vou mais pra frente conseguir investir mais na Bolsa. Então, esse estalo veio de um amigo. Foi uma conversa que a gente tava tendo lá. Aí, ele justamente falou isso e caiu minha ficha, assim. Então, aí eu comecei a mudar os meus hábitos. É, você já assistiu High My True Mother, óbvio, né? Sim, sim. Você lembra daquele episódio que o Marshall volta no passado pra bater nele? Quando ele foi fumar um cigarro pela primeira vez, sabe? Tipo, ele foi acender o cigarro e deu um soco na cara dele mesmo pra ele nunca ter fumado? Caraca, eu não lembro desse episódio. Você não lembra? Tem esse episódio. Se você, o Vitor hoje de 26, né? 26. 26 anos pudesse voltar atrás e ao invés do Vitor de 18 ter comprado a ação da OGX e o Vitor de 20 comprou o apartamento. O que você teria feito com esse dinheiro? Nossa. É muito complicado, né? Tem até uma frase que fala que as ações que você tomou no passado eram com base no conhecimento que você tinha até então, né? Então, é difícil julgá-los, coitados. Mas, assim, se eu tivesse a cabeça de hoje, o que eu teria feito? Ah, meu filho, eu teria comprado o cripto. Cripto. Cripto não é, eu teria colocado tudo em Bitcoin. Hoje estaria nadando em dinheiro. Mas seria basicamente isso. E também colocado mais no meu negócio mesmo. Ter deixado o dinheiro líquido. Nossa, pensa. Quantas pessoas não poderiam ter contratado pelo quanto eu já gastei com o apartamento? Só que a reforma foi uma baita grana e poderia ser usado pra fazer muitas coisas no meu negócio, né? Então, mas assim, é difícil. Uma coisa que eu penso, agora pensando assim, na época, na cabeça da época. Eu não sei se eu teria maturidade. Então, talvez eu gastasse com viagem, né? Esbanjasse, ficasse em hotéis da hora, gastasse com bebida. Entendeu? Então, eu acho que essa seria uma grande possibilidade. Falando a verdade. Então, eu acho que foi um... Assim, de certa forma, foi bom porque pelo menos eu não torrei com... Com besteiras, né? Pelo menos cuidados. É, pelo menos você, tipo, você teve que apanhar, né? Sim. E, tipo, por isso que até que a gente tá trazendo esse tema em pauta, né? Porque, às vezes, a gente comete erros. Cara, uma coisa que eu sempre falo, ninguém, ninguém nesse mundo acorda e fala, hoje vou cometer um erro. Sim, exato. É, a gente sempre faz as coisas na melhor das intenções. E, sim. E, assim, cara, eu acho muito louco esse mundo de investimento, porque dá pra investir em tudo, né? Hoje dá. Qualquer coisa. E o que você acha, assim, que a pessoa que quer começar a investir, mas, por exemplo, suponhamos, eu acho que eu nunca conseguiria investir numa empresa têxtil, porque não faz o meu perfil, né? Certo. De muitas pessoas, sabe, fazendo aquele trabalho fordista, né? Aham. Quase escravo. E como que a pessoa, assim, pode se encontrar, se descobrir, pra falar, pô, é nisso que eu quero investir, isso que eu quero fazer? Certo. Então, aí a gente entra numa questão que é... Que é você, às vezes, entrar com a cabeça... Cabeça neutra. Então, você olhar a empresa têxtil e você fala assim, ah, dane-se que é têxtil, deixa eu analisar os números, entendeu? Aí tem esse lado mais capitalista. Aí você fala assim, boa, a empresa têxtil tá com margem de lucro boa, tá entregando bons dividendos, tá saudável, a dívida dela é baixa. Ah, tem um trabalho escravo? Tá bom, não quero saber. Então, eu vou investir nela, entendeu? Você pode ter essa visão, assim, fria sobre a situação. Ou o capitalista... Raiz, né? Ou o capitalista que destrói vidas e famílias, né? Exatamente. Você pode entrar com essa visão. Porque ainda não, tem uma crítica que eu acho que é válida. Que muita gente fala que o sistema hoje de ações, ele é um pouco injusto no sentido de que fazer trade, você não tá gerando valor. Porque eu coloco 100 no Itaú. Passa 5 minutos, o Itaú valorizou 5%. Eu tiro 105. Eu não gerei valor, né? Pro capitalismo. É. Eu fiz um, né? Então, tem muita gente que critica esse movimento, que fala que... Porque falam que a bolsa, você tá fazendo o mercado crescer. Você tá colocando dinheiro lá, você tá gerando mais empregos e tal. Mas essas pequenas flutuações, até que ponto, estão impactando positivamente, né? Pois é. Então, esse é um ponto legal de conversar. Mas é isso, tem esse lado. Ou então, tem um lado de justamente você se tornar especialista num nicho. Assim, você gosta de empresas que são ambientalmente sustentáveis, que tem uma visão legal e você começar a estudar. Então, o que essas empresas precisam? Qual que é a dívida média das empresas desse setor? E aí, você começa a entrar nesse mercado e aí você passa a se tornar mais especialista nele. Então, você vai fazer melhores escolhas dentro dele. Você pode apostar em fundos de investimentos que só coloquem dinheiro nessas empresas. Então, também é um caminho. Que você vai criando uma expertise nesse setor. Ou também, um caminho que é legal, aí precisa ter mais dinheiro, né? Mas é também até investir direto numa empresa. Porque, por exemplo, tem muitas aceleradoras que elas dão 30 mil pra uma empresa nova. 50 mil. Se a gente for ver, não é um dinheiro muito absurdo, né? É metade de um Gol, né? Então, se a pessoa pode comprar um Gol, ela pode investir em duas empresas. E ela ser sócia mesmo. Imagina, uma dessas duas empresas explode e é vendida por 20 milhões. Você colocou 30. Vamos supor que você pegou 10% da empresa. Então, a empresa valia 300. Foi vendida por... Vamos colocar 30 milhões pra facilitar a conta? Você tirou 3 milhões. Então, a empresa foi vendida por 30 milhões. Você tirou 3 milhões dos 30 mil que você colocou. É. Entendeu? É uma baita, né? Uma baita de um retorno. Então, dá também pra investir direto em empresas. É o que chama de investimento anjo, né? Quando a pessoa, direto com a pessoa física, coloca grana. Então, eu acho que é muito a questão de ou você olhar como um capitalista frio ali, ver números e dados e falar vou pôr dinheiro ali. Ou você se especializar em algum segmento, você começar a entender melhor mais a fundo pra realmente se destacar. Então, tipo assim, eu faria, por exemplo, o investimento. Se eu tivesse grana, eu montaria um bar. De verdade. Eu montaria um bar que funciona na minha cabeça. Porque eu tenho uma idealização de, tipo, ter um McLaren, sabe? Um bar, uma pegada mais irlandês. Que tem uma coisa mais caprichada. Então, assim, se eu tenho esse sonho, tipo, investir o dinheiro numa coisa que eu gosto, a minha chance de fracassar é muito maior? Depende de se você vai no oba-oba ou se você vai em dados, análise fundamentalista, né? Que eu comentei. Vai depender desse simples fator. Porque se você entrar, assim, pensando, pô, eu quero ter um bar. E você abrir um bar, assim, simplesmente abrir um bar, aí pode ser que, sei lá, venha a fase vermelha e feche o seu bar. Aí você tá lascado. Ah, não. Hoje é inquiável. Ah, sim. Não, só tô dando um exemplo. É, não. Hoje eu também nem tenho dinheiro pra isso. Sim. Mas eu diria, assim, você analisar o contexto, entendeu? Sim, sim. Analisar o contexto. Ou então você analisar realmente... Não, beleza. Aqui tem movimento. O público dessa região é de 25 a 35 anos. É uma região nobre. Tem várias empresas perto, então a maioria vai fazer happy hour aqui. Fazer uma análise realmente mais... Quanto eu posso cobrar por drink? Ah, um drink é 30 reais. E eu gasto 5 pra fazer, então vou ter uma margem boa, o pessoal vai pagar. É começar a analisar esses pontos, né? Mas eu, particularmente, acho arriscado começar num negócio, assim, mais agressivo. Você já abriu um negócio desse porte. Porque você nunca trabalhou num bar, né? Tô pegando o seu exemplo, tá? Mas serve, por exemplo, do ouvinte também. Sim, sim. Nunca trabalhou num bar. Aí você não vai conseguir, às vezes, lidar, não vai achar os melhores distribuidores, não vai conseguir lidar com os problemas que forem surgindo, porque... Então, talvez seja melhor trabalhar com algo que você já tem algum tipo de familiaridade. Investir em alguma coisa que você já entenda um pouco do negócio. Daí traz menos risco, né? Por exemplo, sei lá, você trabalha com... Você é jornalista, né? Então, jornalista talvez ir pra área um pouco da mídia, que você já tenha uma noção de mais ou menos como funciona. Enfim, é entender esses pontos e estudar. Ou então, você quer abrir um bar? Beleza, mas eu vou trabalhar num bar, então. Aí eu vou trabalhar ganhando um salário, tanto faz o salário, porque eu quero ganhar conhecimento. Aí fica lá no bar, começar a olhar como que funciona e tal. É, tem que também ter em mente que quando começa um negócio, você não pode ser o técnico, né? Você tem que ser o administrador, né? É, se você for pro operacional, pô, fica... É, fica difícil. É. Porque aí você vira um funcionário da sua própria empresa. Inclusive, a gente teve um debate sobre isso no vídeo do Flávio Augusto, né? Vai estar passando o card aqui que a gente fala sobre isso, justamente, né? Você monta uma empresa por quê? Você quer investir pra quê também? Sim. É, eu vou investir pra ficar milionário, quero abrir um bar pra ficar rico e tal. Exato. Mas tem muito trabalho por trás, né? É, sim. E se for assim, porque tudo dá dinheiro, né? Você abrir um bar dá dinheiro, abrir um McDonald's dá dinheiro, abrir um lugar de massagem dá dinheiro, qualquer lugar dá dinheiro, né? Só que precisa ser um lugar bem feito. Sim. Então, entrar com a cabeça de eu vou abrir esse porque esse dá mais dinheiro é errado, porque tudo dá dinheiro. Você vender terno, dá pra ficar rico vendendo terno, né? Desde que... Sim. Você lembra quando a barbershop começou a estourar aqui no Brasil, que foi lá em 2015? Nossa, não lembro. Teve uma barbershop que fez muito sucesso. Não lembro qual o nome agora. Ai, nossa, essa barbershop deu sucesso. Vou abrir uma barbershop. Pô, esse cara fez, eu abriu... Isso. E aí, cara, você entrava numa rua, tinha 30 barbershop com 29, que era uma porcaria. Sim. Então, às vezes a gente tem que fugir do senso comum, né? Exato. Isso aconteceu também com paleta mexicana. Putz, sim. Lembra? Tinha uma época que tinha paleteria a cada esquina. Essa foi uma época muito bizarra. Eu nunca vi tanta paleteria na minha vida. E 90% fechou. É. Pra não dizer 95%. Hoje é raríssimo de achar paleteria, né? Sim, sim. Então, acho que é muito isso. Fugir desse oba-oba. Ou às vezes também, se você quiser ter menos dor de cabeça, em vez de abrir um negócio, você pega o dinheiro, sei lá, você pra abrir um bar gastaria 100 mil. Vamos supor, pra abrir um bar. Você pega esses 100 mil e coloca em criptomoedas, moedas digitais, coloca, sei lá, entendeu? Às vezes você pode tentar investir ou pega uma graninha e tenta fazer um tradezinho, né? Então, enfim, dá também pra tentar um caminho, às vezes, com menos dor de cabeça. Aí vai muito do... Eu acho que vai muito da sua vocação, né? Eu acho que investimento é vocação. Esse é um ponto importante. Se você vai investir no seu negócio, você tem que ter vocação pra empreender. Se você vai investir no negócio de outra pessoa, crendo ou não, você precisa ter vocação pra mentorar essa pessoa. Pra conseguir lidar com o negócio. Porque é o seu dinheiro que tá em outra empresa que não é administrada por você. Entendeu? Então, pensa comigo. Você me deu, sei lá, 100 mil reais. Eu vou usar 100 mil reais aqui na empresa. Eu vou usar como eu quero, mas você precisa me ajudar. Só que aí você precisa também aceitar que eu sou o dono da empresa. Sim. Então, também é difícil ser investidor, né? De empresa direto, assim. Ou seja, não existe dinheiro fácil. Mas acho que a pessoa, se ela souber qual é a vocação dela, fica muito mais fácil dela ganhar dinheiro com o investimento. Ô, Vitor, pra gente finalizar, né? Vamos fazer aquela listinha que eu sempre gosto. Aham. Três... Vamos supor, eu ganhei na Mega Sena, né? Pô, pô. Caramba. Nossa, querido. Dá virada ou normal? Não, dá virada, né? Ah, dá virada. Isso aí é alto, pô. Ganhei mó grana e tal. Aí tá bom, agora eu tô bambambando, né? Mas, pô, eu quero correr riscos, né? Quero emoção na minha vida. Vou investir. Três coisas que eu não posso fazer quando eu tô começando a investir meu dinheiro. Caramba. Olha, eu ia recomendar você passar no psicólogo, viu? Ganhou na Mega Sena. Você quer emoção? Pô, eu não faria mais nada da vida. Aposentava já. Aposentava, sim. Então, três coisas que você não pode fazer. Primeira coisa é investir todo o seu dinheiro, né? A única pessoa que fez isso e deu certo é o Elon Musk, né? Mas ele pode. A única pessoa que fez isso e deu certo. Eu acho que ele tinha, acho que ele saiu do PayPal com 50 milhões, mano. Ele investiu tudo na Tesla e no SpaceX. Nossa. Foda. Então, não investir todo o dinheiro, tem uma reserva que, assim, se eu perder todo o dinheiro, ainda assim, eu tô bem, né? Então, no caso aí, seria alguns milhões, né? Alguns milhõezinhos. Outro ponto é criar um... Criar, às vezes, negócios que você encontre potencial e que, ao mesmo tempo, você encontre vocação. Então, eu acho que é... Existe um termo técnico pra isso, né? Coisa de estatística, né? É quando a vocação e o negócio se encontram, né? Na estatística, assim. Porque se você escolhe pelo coração, é... Putz, eu lembrei agora. É um negócio que é duas bolinhas, assim. Né? Duas bolinhas, já viu? Que aí tem a intersecção dos pontos. Ah, sim, sim. Isso. É um anagrama. Anagrama? Não, eu esqueci. Mas é uma coisa relacionada com matemática, né? Isso, exatamente. Aí tem a bolinha da vocação e a bolinha da oportunidade, né? Do bom negócio. Você tem que achar o meio termo dos dois. Porque se você vai na boa oportunidade, mas você não gosta daquilo, pode ser que aquilo se torne um peso pra você. E aí você é rico, rico, assim, que tá logo querendo vender aquilo porque você tá miserável, entendeu? Você tá triste, você tá saco cheio daquilo. E ao mesmo tempo, se você escolhe algo só por vocação porque você gosta, às vezes aquilo não vai te dar muito dinheiro. Você vai só fazer por prazer mesmo. Tudo bem que você goi na megacena, pode ser que você escolha só por prazer. Mas pensando em dinheiro, você tem que achar o meio... Diagrama. Diagrama? É o nome disso, diagrama. Que tem aquelas duas... Aquelas duas bolas e tem a intersecção e tem um ponto em comum, né? Isso, é isso. Diagrama. Então, diagrama é a vocação com... A vocação com um bom negócio, uma boa oportunidade, tá? E a outra coisa que você não pode errar é em relação às pessoas que você vai colocar na sua jornada. Isso é um ponto essencial. Porque, querendo ou não, quando você tá contratando um funcionário ou trazendo um sócio, você tá investindo nele. Você tá investindo... Não é um capital direto, você não tá colocando uma grana direta, mas você tá investindo na confiança nele, você tá investindo na capacidade dele, você tá investindo na questão de, pô, eu vou deixar a minha empresa na mão dessa pessoa, será que ela vai fazer um trabalho bom? Então, escolher uma equipe boa. Porque é uma frase que o pessoal gosta bastante de falar, que é... Empresas... Equipes medíocres com bons produtos não têm sucesso. Equipes muito boas com produtos ruins fazem a empresa dar certo. É verdade. Porque a equipe vai dar um jeito de melhorar o produto ou de criar outro produto. E um exemplo claro disso é o Twitter. O Twitter nasceu como uma plataforma de podcast. Eu sabia. Pois é, o Twitter nasceu como uma plataforma de áudio. Até tinha alguma coisa a ver com áudio o nome da empresa, eu não lembro agora. Aí a Apple quebrou eles. A Apple quebrou eles com a iTunes. Aí o dono do Twitter chegou lá e falou galera, não sei mais o que fazer, né? A gente tá sem dinheiro. Enfim, a Apple quebrou a gente, estamos fodidos. Aí o pessoal falou assim, não, mano, vamos pensar em alguma coisa. É a equipe pequena. Aí o Twitter foi lá e criou o negócio de 100 caracteres lá. Eles lançaram num evento em São Francisco em que as pessoas tweetavam e apareciam acho que num telão. E bombou. E a partir daí o Twitter explodiu. E o Twitter se tornou a empresa, a primeira empresa, acho que a, a empresa se tornou a bilionária com o menor número de pessoas, alguma coisa assim. Caraca. O Twitter se tornou um fenômeno com uma equipe de menos de 20 pessoas. Então, é um exemplo, um case de sucesso gigantesco. Então, o Twitter é um exemplo disso. Então, boas equipes fazem qualquer coisa. É só você achar essas mentes brilhantes aí pra estar te ajudando. Nossa, vamos terminar agora por alta, né? Sim. Com essa a gente se despede. Não esquece de se inscrever aqui no canal do Copywriting Descomplicado, deixar o gostei, comentar também o que quer ver pra gente fazer um debate. E bom, é isso. Obrigado, Vitor, também obrigado pra você que assistiu a gente. Valeu. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.